Olá, o meu nome é Francisca Laia, tenho 23 anos, sou da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra e vou representar a Associação Académica do Liseuco. Os Liseuco vão ser muito importantes tanto para mim como para a cidade de Coimbra. Para mim, enquanto estudante, vai ser um marco na minha vida académica e tenho muito gosto em poder participar no maior evento multiesportivo já organizado em Portugal. E para a cidade de Coimbra, penso que também será muito importante porque irá trazer um grande número de atletas de vários países a conhecer a nossa cidade e penso que poderá ser uma mais-valida. Nós temos o Iner Artbits.